E aí e aqui e aí e aí e sobrou ele contra dois né ele contra dois salve raissa e aí e aí e aí e aí em rico sudoeste morreu porque o chefinho atirou antes da negociação e aí mas sim e aí 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 Ficou na porta e morreu, é, ele ficou na porta e morreu, pô. Não tem nada a ver não, não tem nada a ver não. Só tem algum visual aí? No começo o Henrico tava lá na frente, aí o chefinho foi testar o pixel. Mas não, pô, não muda nada, mano. Não muda nada, pô. Porque o tiro, aqui já ia começar a ação já, mano. Já tinha falado o tempo da ação. Eles já tinham negociado, iam entrar vinte e duas e quarenta e o Henrico saiu pra rua só, o básico chato. Sim, sim, nada a ver, nada a ver. Tá moscando, tô moscando. Olha, ele saiu bem aqui, ó, ele morreu, ó. Aí acho que ele não matou ninguém, p***, ó. Dedo do búzio. Aqui. Esses cocudos estão na Disney. Ó, a Laura matou um pixel de esquerda. Levou um, caraca, a Laura tá amassando, mano. 2x1 agora. E tem mais ainda, levou nenhum não. 2x1. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, chat. Cheguei, Brasil. E é, Bismel? Tá bom, não, é, não. Tá lixeira. Salve, Dudu. Perdei, Dudu, com certeza. Salve, Pires. O Brasil é bom, geral. Tamo junto, Lorde de Bala. Obrigado pelo sub, irmão. Prime. Ó, foi um, foi um. Nossa, boa que ele fez, mano. E fica vindo aqui na porta, ó. Porque se ele só fica aqui parado, o cara fica confortável, tá ligado? Ele vindo aqui na porta aqui, ó. O polícia fica em choque, velho. Fala, meu mano, Gago. Nossa, deu a aflição, deu a aflição, né? É que ele não carregou. Ele deu um monte de tiro sobre as duas balas, eu acho. E aí? Como é que tá? Mais ou menos. O que que pegou? Os meninos têm que se ligar nisso, já não é a primeira vez que saem depois de ter negociado a ação da outra. Por sorte, os PMS não mataram. Mas acho que já tinha dado tempo já, mano. Ele só saiu da loja só. Da morente, mano. Quando deu tempo. Boa tarde, vídeo. Quando o chefinho coloca esse cabelo, ele joga bem KK. O que que rolou? Da de volante não, a Paola? Não. O que que ela falou? Nada, nada. Eu queria trocar uma ideia com você e com ela, por favor. Ué, vamos marcar esse... Brasil, você já viu o teclado e o mouse do Coringa. KKK. Não, por quê? Pessoalmente. Só ver isso aqui, ó. Fechou? Fechou. Só vou resolver um problema aqui, já, é? Tá com ela? Tô, não. Entendeu? Fechou? Valeu, meu mano. Passou, parabéns. Uma, né, quando fez uma, boy, pelo amor de Deus. Tá ligado, pô? Fala, eu tô no trem. É isso, pô. É o trem em bala. Valeu, dá uma invejada. Valeu, faz um corre aqui. Ah, ele morreu aqui, ó. Ele morreu aqui dentro, ó. Foi antes, foi antes. Volta? Eu pulei alguma coisa? Fechou? Valeu, meu mano. Tamo junto, cunhado. É nóis. Não, o quê? Fido. Opa, boa noite, rapaziada. Cunhado. Amassou, parabéns. Uma, né, quando fez uma, boy, pelo amor de Deus. Tá ligado, pô? Fala com o trem. É isso. I don't try to keep me on my mind. Uh, 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 uh.